Música Aquela estrela que entrou, a estrela que eu estudei. Quanto mais estrelas voltava, mais o céu se iluminava, mais luzinhas se acendiam. E o céu se cansava, eram tantas que eu cegava, e era por mim uma cheia. Quando o coração da gente deu uma estrela cadente, um foco pra nascer depois. Música 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 Música